E aí galerinha do YouTube, já começa dando like, ativa o sininho e lá vamos nós para Natal, porque hoje tem show no circo americano, tô muito feliz né gente, convite top, circo aí, um dos melhores circos do Brasil e esse convite foi muito emocionante, então vai eu e a galera aqui do Fuxiquinho Circo Show e vocês vão acompanhar aí os bastidores, é eu queria filmar um pouquinho do espetáculo, mas tipo assim não vai ter ninguém lá na frente que possa filmar, mas vocês vão acompanhar muitas cenas legais dos bastidores e tentar pegar algumas cenas aí dos espetáculos do circo americano em Natal, é o Fuxiquinho Circo Show no circo americano, deixa o like, calma, calma, não esquece, não esquece, já bota agora, vai lá, aperta aí agora, já bota o like, já ativa o sininho, ativa o sininho de notificações, porque assim que eu postar vídeo já vai chegar automaticamente pra você, olha a galera aqui, já tá todo mundo arrumado aqui, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí a bagunça, olha a galera aí do Fuxiquinho Circo Show, o Anderson tá mal intencionado indo pra esse circo, eu já vi, ele conta aí para nós esse babado, babado aí, na guarda, hein, babado aí, cadê, cadê Liesso? Bora, bocão, vamos segurar, a Yala já tá pronta, a Yala, já tá pronta, pai, lá vem Joane, sempre atrasa tudo, bora, segura, olha pai, minha bolsa, ela deixa as coisinhas geladas, que linda, pai, foi papai que te deu, abre aqui, vamos simbura, vamos simbura, 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 e lá vamos nós, como é o babado aí que vocês dão aí? É o que? Todo mundo nos seus lugares, eita, vamos segurar, deixa o like, ativa o sininho, vamos agora para o circo americano, com máscara, tô, 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 não tô esquecendo nada, a minha tá aqui, não, o principal é a máscara e o álcool, não tá aqui, não, então vamos se burra, o que é? Minha habilitação, eita onde? Aí, no bicho aí, por que que sua habilitação, porque infelizmente eu não vou poder recritir no meu carro, no ar-condicionado, eu vou no outro, que a gente cabe não, é gordão, cabe na janela, meu amigo, é isso aí, ó, vou fechar o vídeo, eu vou mostrar para todo mundo, o tio não se mostra o documento não, o tio, você é doido? É, galerinha, é isso aí, enquanto, enquanto não podemos trabalhar aqui no Fuxiquinho Circo Show, a gente vai se virando aí, e percorrendo aí o Nordeste, fazendo show nos circos do Brasil, eita, saiu o novo decreto, saiu, e aí, vamos trabalhar ou não? Proíbeu até a missa no final de semana, bicho, bicho, sério? O novo decreto do governo do Estado também traz restrições na área religiosa, durante a realização de missas e cultos, quaisquer cerimônias religiosas presenciais, É, gente, essa lei, essa lei é triste, né, porque, tipo assim, proíbe, mas tudo continuou funcionando na rua, né, e só o circo, só o circo, só o circo que se lasca, né, gente, é foda, é triste, então, essa notícia é, infelizmente, nós vamos passar mais tempo aqui sem poder trabalhar, Até o dia 18, mas é isso aí, deixa o like, ativa o sininho, show, é, chegamos, chegamos, galerinha, chegamos aí no circo americano, hoje tem um show aí nosso, olha que top, galera, show, tem aqui o vidro, galera, show, olha que circo lindo demais, E hoje tem um show do Fuxiquinho e a turma aí, do Fuxiquinho Circo Show! Muito massa! É, galera, deixei o povo lá, os meninos lá no circo de mãe, no Los Campilos, que amanhã eu vou trabalhar lá, e agora, vamos dar uma passada aqui, estão eles aqui, ó, a Emily, o Jonathan França, que já tá doido pra ir no banheiro, de nervoso, tá nervoso, e eu, tá nervoso que vai ficar na ilusinação? Vamos fazer parada hoje! E aí, galerinha do YouTube, já estamos aqui no circo americano, é, vamos agora fazer um ensaio geral, olha como é lindo, gente, olha essa lona, olha que top de lona, bonita, A galera já tá aqui Aguardando aí Colocar tudo aí em cima E os Os berimbelos Ó a coragem aí de bocão Coragem Já já começa o ensaio geral Já já Aí está ela, Emily Campelo Só aguardando, né Emily? Tô certeza Olha aí gente O circo aí muito bonitão Viu? Muito lindo, lindo de verdade E aí meus amigos do YouTube Já estou aqui no circo Americano Rapaz, o circo é top Muito lindo, muito lindo Vamos conhecer um pouquinho A estrutura Vamos dar uma tour aqui na praça De alimentação Do circo americano Então você já deixa seu like Ativa o sininho É o show do Fuxiquinho No circo americano Olha tudo Deixa o like E compartilha Olha Que circo lindo Que estrutura Gente Que circo Perfeito Olha aí Olha isso Muito lindo, né não? Só a entrada Já merece aquele like Top Muito show É o circo americano Eita gente Eita gente Olha que legal Galera já esperando aí Já esperando abrir as bilheterias Para assistir o show do Fuxiquinho No circo americano em Natal Gente, eu tô muito feliz Muito obrigado pelo carinho De todos vocês E um muito obrigado mesmo Que estrutura linda Viu gente Que estrutura linda Olha isso Olha que coisa linda Show E agora Galerinha Vamos lá Vamos conhecer aqui O circo por dentro Olha aí Essa entrada Olha essa entrada Olha aí Olha que lindo Olha os bastidores Galera aí Tá nervoso? Muito Por quê? Eu tô Cadê? Eu quero ver Junho até a França Vai lá meu Deus Oi gente Que coragem é essa? Vai lá meu Deus Será que amanhã É uma alicrinha aberta? O homem Chega é pálido Será que amanhã É uma alicrinha aberta? É sim Ela mal fez o cachê Já quer gastar Ela mal fez o cachê Já quer gastar Meu Deus do céu Logo na alicrinha Eita Vai comprar uma caixa? Base Eu vou ouvir Tá nervoso? Tá nervoso? Eu tô Olha ela também Só que eu tô Pá duçuando Ela não Vai 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 Obrigado.